Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como abrir sua empresa, dúvidas tributárias, como imposto de renda, não fique com essas dúvidas. Mande para nós em nosso e-mail consumidorempauta arroba tve.com.br ou pelo nosso WhatsApp 051985946773. E hoje vamos falar sobre um assunto que a gente sempre também tem muito demandado com perguntas aqui, que é sobre direito do trabalho e quem está conosco aqui hoje é um grande especialista no tema. Doutor Paulo Dias, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Um abraço para o pessoal de casa. Sempre um prazer retornar ao programa. Bom, então já vamos aqui para a nossa primeira pergunta, que é da telespectadora Lúcia. Ela falou o seguinte, trabalho há quatro anos em uma empresa e tenho sofrido muito assédio moral por parte da minha chefe, que me persegue sempre. Eu estou afastado do trabalho e o meu médico deu o diagnóstico de síndrome de burnout. Ele me explicou, mas eu não entendi. O que significa essa doença e o que acontece agora, doutor Paulo Dias? Dona Lúcia, a síndrome de burnout é o esgotamento profissional, que acontece por conta de alguns fatores. Entre eles, o que a senhora vem passando, que é o assédio moral. Bom, nós temos hoje em dia um mundo todo globalizado, um mundo competitivo e as empresas podem cobrar metas dos seus empregados sem problema algum. Só que muitas vezes a forma com que a empresa que dirige o seu negócio, tem poder disciplinar, conduz toda a sua organização, existem limites para que o empregador possa conduzir a relação com o empregado cobrando metas. E muitas vezes os trabalhadores, no meio dessa disputa de metas, esses trabalhadores sofrem um assédio moral, que é a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, feitas de forma repetitiva e prolongada, seja no ambiente de trabalho ou em função do trabalho. O que acontece? Essa situação repetitiva e desgastante, ela vai minando as energias do trabalhador. Ela vai causando uma espécie de uma exaustão crônica, que é a síndrome de burnout, que é um distúrbio psíquico. Então, muito bem que a senhora está procurando ajuda médica, é fundamental. Esse distúrbio psíquico, ele promove uma espécie de uma exaustão no trabalhador, acaba afetando a questão psicológica, acaba gerando muitas vezes depressão, ansiedade. E esse trabalhador, que antes era uma luz em todo o seu brilho e fulgor, essa luz começa a se apagar e esse trabalhador começa a sentir efeitos muito nefastos na sua saúde. A síndrome de burnout pode também acontecer por conta de jornadas de trabalho muito extenuantes. Aqueles trabalhadores que trabalham muitas e muitas e muitas horas. A sobrecarga é muito grande. Sobrecarga. Doze, treze, quatorze, quinze horas de trabalho todos os dias. Muitas vezes a empresa não respeita aqueles limites necessários dos intervalos que são fundamentais para o descanso do trabalhador. Esses intervalos, seja ao longo da jornada de trabalho, entre um dia e outro, tem que ter onze horas de descanso. Pelo menos uma vez por semana, o trabalhador ter um descanso de um dia. As férias também é uma desconexão maior. Então, essas situações, elas promovem um grau de exaustão extrema. Ele não consegue passar esse grau de exaustão com um simples descanso no final de semana ou com as próprias férias. O trabalhador, ele tem uma situação crônica que afeta várias estruturas da sua saúde. Ele afeta o coração e os demais órgãos do corpo. Então, ele não consegue, o trabalhador, se restabelecer com o descanso. Ele precisa, muitas vezes, de uma intervenção médica, precisa de psicoterapia e tratamento medicamentoso, muitas vezes. Então, é importante que a senhora converse com o seu médico. O seu médico, ele diagnosticou como síndrome de burnout. Ele tem um SID específico. Hoje, nós temos a nova classificação das doenças, o SID-11, desde 2022. E esse SID-11, ele traz repercussões previdenciárias, inclusive. Então, é importante, assim, caso seja necessário um afastamento, para que a senhora possa se tratar, que ele seja superior a 15 dias, porque do seu retorno, a senhora vai ter estabilidade. A empresa vai gerar uma CAT, comunicado de acidente de trabalho, que é um acidente de trabalho, e do seu retorno, a senhora vai ter um ano de estabilidade. E, importante, assim, consultar com o médico, conversar com a empresa, de forma que a senhora possa gozar de uma saúde mais perfeita. É importante, às vezes, a pessoa, o gestor, ele acha que essa cobrar mais, ou ter mais carga de trabalho, vai gerar mais produtividade. E, muitas vezes, acontece o inverso, como está acontecendo com a Escola Lúcia, que, né? Ela acaba entrando em um nível de estafa que não consegue mais produzir mais nada, né? Não consegue produzir mais nada. Num primeiro momento, esse trabalhador, João, ele sofre do chamado presenteísmo, né? Ele está de corpo presente, a sua mente, ela está longe, porque ele está esgotado. E, ao avançar da doença, a pessoa começa a faltar ao trabalho, que é o absenteísmo, e, em muitos casos, leva esse trabalhador ao suicídio. Então, é uma doença séria, uma doença que exige uma certa preocupação, e é importante que as empresas preparem melhor os seus gestores. Então, as cobranças de metas, elas podem acontecer, mas, muitas vezes, a forma com que as coisas são comunicadas, que acaba gerando uma série de complicações e preocupações no ambiente de trabalho. Muito bem. Temos aqui a pergunta de um anônimo. Ele fala o seguinte, quando é considerado que o empregado abandonou o emprego? Tecnicamente, 30 dias sem comparecer ao trabalho. Essa é uma forma técnica, né? Porém, o que acontece? Muitas vezes, o que determina é o ânimo de não ir mais trabalhar. Então, assim, pela CLT, 30 dias sem justificativa, em sejo a dispensa por abandono de emprego. Mas é importante que o empregador, ele envie um comunicado, para que o seu empregado retorne ao labor, de preferência por escrito e por AR. Mas acontece de, muitas vezes, o trabalhador desistir, ele manda nas suas redes sociais, olha, estou nos Estados Unidos, ou estou em Tocantins e vou ficar tocando a minha vida por aqui. Ou seja, parece que essa pessoa não tem mais o ânimo de retornar ao trabalho. Então, assim, tecnicamente são os 30 dias, mas, em algumas situações, a justiça entende que pode ser mais curto esse período. Imagina, alguém que está nos Estados Unidos postando de lá, dizendo que vai fixar residência lá, me parece que ele não tem mais ânimo de voltar a trabalhar. Mas, além desse abandono de emprego, é importante o trabalhador entender que, assim, há 30 dias para abandono de emprego. Mas aquele trabalhador que vem faltado de forma reiterada ao serviço, sem uma justificativa, ele pode ser dispensado por justa causa por outros motivos. E, entre eles, a desídia, que é o descuido, a pessoa não tem compromisso. Muitas vezes o trabalhador tem um uniforme que tem que ser utilizado, ele não tem muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, assim, é importante que o trabalhador cumpra também as suas obrigações de forma a manter um ambiente de trabalho saudável. Muito bem. Temos aqui a pergunta da Marlene. Estou doente e de atestado médico por uma semana. Eu queria saber quando tem que levar o atestado para a empresa onde trabalham. Dona Marlene, o mais breve possível. Como é que acontece? Existem algumas doenças que a senhora pode comunicar à empresa pelo telefone, em primeiro lugar, para que avise o seu patrão que a senhora vai precisar se ausentar por motivo de doença, para que eles possam se organizar e colocar alguém no seu lugar ou que eles possam distribuir o seu trabalho. Se a doença, ela for um pouco mais esticada, a senhora pode mandar inicialmente esse atestado pelo WhatsApp ou por e-mail ou digitalizar ou mandar através de um parente. Um parente seu pode levar esse atestado na empresa. É importante também pegar um recibo que a empresa recebeu esse atestado para que a senhora comprove futuramente, caso haja algum problema, que a empresa recebeu esse atestado. Então, sempre o mais breve possível. De forma a ter uma relação com o seu patrão, com a empresa, de forma organizada. É, se você mandar pelo WhatsApp, já tem o comprovante próprio WhatsApp mesmo. Isso, exatamente. Bom, tem aqui a pergunta de um anônimo. Fui demitido e estou cumprindo o aviso prévio. E o patrão se arrependeu de ter me demitido. Sou obrigado a ter que voltar? Com certeza não. Mas por que que não? Porque o aviso prévio é um comunicado que a empresa faz para o trabalhador ou o trabalhador faz para a empresa. É um comunicado que não deseja mais seguir com a relação de trabalho. para que o outro lado possa se organizar. Então, se a empresa dispensou o trabalhador através do aviso prévio, o trabalhador não é obrigado a aceitar. Então, a empresa pode se arrepender. Ela pode pedir uma certa reconsideração. Só que cabe ao trabalhador escolher se ele quer retornar ou não ao trabalho. É bem simples assim. O trabalhador é obrigado a querer ficar na empresa? Com certeza não. porque muitas vezes desse aviso prévio o trabalhador já tem outros planos ou ficou magoado ou não queira mais continuar na empresa. Só que se esse trabalhador, ao cumprir o aviso prévio, ele se estenda e resolva ficar, então é desconsiderado esse aviso prévio e o contrato de trabalho segue o seu curso normalmente. Se ele aceitar, ficar ou se ele pediu e desistiu e o patrão aceitou, ele também pode? Também pode. Não há problema algum. Bom, tem uma pergunta da Luísa, da cidade de Canoas. Tem uma causa trabalhista que começou em 2015. Ganhei em todas as instâncias, mas a empresa recorreu e o processo foi para Brasília. Já estamos em 2024 e até hoje não me pagaram. Já tenho 62 anos e comprovei minha idade para advogado. O que eu faço? São nove anos e já... Nove anos de processo. E, infelizmente, isso é mais comum do que se imagina. Como é que funciona um processo trabalhista? Para que a senhora possa entender assim, desde o seu início. A senhora procura um advogado trabalhista, ele vai fazer uma entrevista, vai ver documentos e vai ajuizar o processo. A empresa, para cada situação que o seu advogado for implementar, a empresa vai ter um tempo para se defender e o juiz analisa nesse meio tempo cada procedimento do processo e abre um prazo para o outro lado. Então, é que nem um jogo de xadrez. Ou seja, um lado fez uma movimentação, o outro tem um tempo para pensar, depois faz o outro movimento e o juiz vai arbitrando esses prazos e aí vai acontecendo as audiências. Logo em seguida, uma sentença do seu processo proferida pelo juiz. O outro lado pode recorrer para o tribunal regional do seu estado. Dali o seu processo vai ser julgado por uma turma de desembargadores e aí cabe o recurso para Brasília, que é onde está o seu processo. Infelizmente, em Brasília existem mais de 700 mil processos parados. É muita ação trabalhista correndo que chega ao TST. Infelizmente, porque o trabalho do TST não é uma terceira instância. Nós não temos uma terceira instância. Nós temos a primeira e a segunda, o juiz e o tribunal regional do estado. O TST não é a terceira instância. O TST é um tribunal superior que vai analisar situações que enfrentam a Constituição, que se contrapõem a alguns tipos de jurisprudência dos próprios regionais e da corte superior. Ou seja, ele não é uma instância para revolver fatos e provas, para discutir se o trabalhador tem ou não direito. Mas como esses processos acabam chegando lá, então acaba tendo um gargalo muito grande de processos que não são julgados. Ok, a senhora tem 62 anos. A senhora já faz parte daquele grupo de trabalhadores que pertence ao grupo de tramitação preferencial. São esses os idosos, as pessoas que têm algumas doenças muito graves, câncer e outros. Essas pessoas têm ali um rito prioritário, um rito preferencial. Mas é importante que seu advogado, ele possa colocar isso na petição, ele possa ligar, exigir alguns tipos de providência. Então, converse com a sua advogada, porque apesar de ser normal, muitas vezes uma petição, ou ir à Brasília faz diferença para que esse processo possa ser agilizado. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que é rapidinho, já estamos de volta. Lembrando a você que nos assiste, o programa é de utilidade pública. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como gerir a sua empresa, dúvidas tributárias, como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail, que também aparece na tela aí, consumidorempauta, arroba TVE.com.br, ou também pelo nosso WhatsApp, já aproveita, salva aí no seu aparelho, é o 051-985-946-773. Hoje aqui estamos falando sobre direito do trabalho com o doutor Paulo Dias, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é a senhora Lourdes, aqui da cidade de Gravataí. Ela falou o seguinte, trabalhei 10 anos em uma casa de família sem carteira assinada. Trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 18h30, e no sábado, das 8 às 14h, com 20 e 30 minutos de almoço. Nunca recebi nada a mais por isso, nunca tirei férias, só uma semana na verada do ano. Será que tem direitos trabalhistas, férias, décimo terceiro, ou algum outro direito, doutor Paulo? Dona Lourdes, com toda certeza. A senhora tem vários direitos que, pelo seu relato, eles não foram observados. O primeiro deles é o vínculo de emprego. Ora, a senhora trabalhou durante 10 anos, cumprindo ordens, para a mesma empregadora, que é uma pessoa física, a senhora recebia para isso, a senhora mantinha uma jornada de trabalho, a senhora pessoalmente ia prestar esse serviço, então, estão presentes os requisitos do vínculo de emprego. Muitas vezes fica-se com dúvida, qual a diferença entre a empregada doméstica e a diarista? Então, a jurisprudência já estabeleceu que a diarista é até dois dias na semana, porque ele não configura a continuidade, a regularidade do trabalho. Após três dias por semana, a partir de três dias, já se configura como empregada. Então, a empresa, no caso, a sua patroa, ela vai ter que reconhecer o vínculo de emprego, então, a senhora vai procurar um advogado que vai ingressar com uma ação trabalhista para que seja feito o reconhecimento do vínculo. Ora, uma vez reconhecendo o vínculo, infelizmente, a senhora trabalha dez anos, o vínculo pode ser reconhecido por dez anos, mas os seus direitos trabalhistas, eles chegam até cinco anos de agora para trás. A senhora não vai conseguir buscar todos os seus direitos. Mas, ora, quais são eles? A senhora fazia uma jornada muito extensa, então, a senhora faz jus às horas extras. E, nesse sentido, a empregada doméstica tem que bater ponto. Tem que haver algum tipo de registro da jornada de trabalho da empregada doméstica, sob pena do patrão ter que pagar essas horas extras. Eles podem ser biométricos, pode ser manual, pode ser mecânico, assinatura, mas tem que haver um registro para que a casa, a residência, possa se proteger. A senhora não teve férias, então, a senhora, na justiça, vai buscar essas férias em dobro, com o vínculo de emprego, liberação do FGTS, com a multa dos 40%, aviso prévio, seguro desemprego, ou seja, é uma série de benefícios, e, principalmente, né, João, a aposentadoria, que vai ser fundamental, porque um dia as pessoas querem ter as férias mais prolongadas merecidas. Doutor Paulo, mas como é que a Lourdes vai poder provar essas horas extras, já que ela trabalha, talvez ela seja a única trabalhadora naquela casa, né, e não tinha ponto para assinar, como é que ela pode comprovar isso? Através de testemunhas, e, realmente, assim, as testemunhas no âmbito doméstico é uma situação muito mais complexa, ela pode arrumar testemunhas pessoas que conheçam a rotina dela naquela casa, o recebimento de salários, ora, muitas vezes, hoje em dia é difícil, o dinheiro circulante, antigamente se pagava muito em dinheiro, hoje tem o PIX, então, os depósitos, os pagamentos, eles servem como comprovante, fotos, escritos, então, toda essa forma testemunhal e documental, ela serve para comprovar o seu vínculo. Muito bem. Temos aqui o João, aqui, vou charar, da cidade de Eldorado do Sul. Trabalhei 12 anos em uma empresa, e o meu chefe comunicou que a empresa vai fechar, e não pagarão o nosso aviso prévio, e a rescisão, pois a empresa não tem dinheiro. A empresa pode fazer isso, doutor Paulo? É claro que não, não é, João? A empresa, ela pode querer fechar, né, a sua atividade econômica, sem problema algum, mas, tem que quitar as dívidas dos seus trabalhadores, nem que, para isso, a empresa tem que vender o seu patrimônio. Ou seja, dificuldade financeira, aliás, nós passamos, né, por uma enchente no Rio Grande do Sul, e muitas empresas foram afetadas, mas, o risco da atividade econômica, artigo 2º da CLT, ele diz que é da empresa. Se a empresa teve algum problema, alguma situação que envolveu o risco, a empresa tem que suprir, inclusive, principalmente, o salário dos seus funcionários, que tem cunha alimentar. Então, se a empresa também, ela entrar em recuperação judicial, ou abrir falência, pode-se entrar com uma ação trabalhista, em que vai-se buscar os créditos, que aquele trabalhador faz jus, na própria recuperação judicial, se for o caso, que tem ordem preferencial. Ou seja, os créditos trabalhistas, por terem natureza salarial, eles têm uma ordem de preferência nessa própria recuperação. E o trabalhador tem que receber tudo. Inclusive, numa ação judicial, se a empresa não existir mais, é possível o alvará para o seguro-desemprego e para o FGTS, enquanto o processo não, termina. Então, a empresa vai cumprir com os seus bens da empresa e os bens pessoais dos sócios também entram nessa questão para poder pagar? O que acontece? O primeiro caminho natural é que a empresa, como pessoa jurídica, ela responda pelo processo. Sendo infrutíferas as tentativas de buscar bens da empresa, existe um incidente, que é possível, de desconsideração da pessoa jurídica. E aí, a busca pelo patrimônio do sócio a fim de suprir o crédito trabalhista daquele empregado. Muito bem. Temos aqui a pergunta da Rafaela. Tive uma discussão com a minha chefe há faz seis meses e ela me deu uma advertência na época. Continuei trabalhando normalmente e agora me demitiu por justa causa por causa daquela discussão. Isso pode, doutor? É claro que não, né, Rafaela? Procure um advogado trabalhista para entrar com uma ação de reversão dessa justa causa que muito provavelmente você vai ter muito êxito. Por quê? Porque existem penalidades, existem sanções que a empresa pode empregar em relação aos seus funcionários. Isso se chama poder disciplinador ou disciplinar. A empresa, ela pode aplicar alguns tipos de punições a fim de manter a sua atividade econômica em linha com os objetivos da empresa. Entre esse poder de disciplinar existe a advertência verbal, primeiro, depois por escrito, evoluindo o problema suspensão ou até mesmo a própria justa causa. E algumas situações pode ser dada a justa causa de forma direta, mas pelo mesmo motivo não pode ter duas punições. Se você já recebeu por essa discussão uma advertência, não pode, além da advertência, depois ter uma justa causa. E a justa causa tem que ser imediata, ou seja, ela tem que ser o mais rápido possível do fato que aconteceu. Como já faz bastante tempo e só ficou por uma advertência, se entende que a sua patroa ela acabou de uma forma perdoando, se chama perdão tácito, o fato daquele evento acontecido no passado. Então, esse fato gerador não pode ensejar uma justa causa. Então, doutor Paulo, vamos para a nossa última perguntinha, temos dois minutinhos, que é a pergunta do Marcelo. Trabalho em uma distribuidora de medicamentos como vendedor. Minha jornada de trabalho é de segunda a sexta, das sete e meia às dezoito e trinta, visitando e vendendo aos clientes. Tenho um roteiro de trabalho. Meu chefe vem trabalhar comigo e aparece de paraquedas para me fiscalizar. O carro e o iPad tem GPS. Eu não teria que receber horas extras? Com toda certeza. O que ocorre? Os vendedores externos, que é o seu caso, o vendedor de uma distribuidora de medicamentos, dos propagandistas, dos promotores, aqueles trabalhadores que fazem jornada externa, a princípio, eles estariam excluídos do artigo 62 da CLT, que obriga a empresa a ter um controle de jornada. Porém, se esse trabalhador, que é o seu caso, a empresa tem mecanismos para controlar a sua jornada, esse trabalhador faz jus, sim, às horas extras. Ora, a pergunta é muito simples. A empresa tem como controlar a sua jornada? Se a resposta for sim, mas por quê? Ora, porque eu tenho roteiros de trabalho que eu tenho que seguir em ordem e o chefe aparece em campo para trabalhar comigo. Ou seja, ele sabe onde é que você vai estar. Existe um controle físico. Ele não avisa e ele aparece. Aparece porque sabe onde é que você vai estar. Você está cumprindo o roteiro. Além disso, existe um controle tecnológico através do GPS do carro, GPS do sistema que você lança os pedidos. Ou seja, a empresa tem um controle físico e um controle tecnológico. Então, faz jus às horas extras. Doutor Paulo, muito obrigado pelos seus ótimos esclarecimentos. Também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.